Música 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 Amém. 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 E aí, o que é isso? A rarikula. Nenhum kua matura jowose, masindizima. Aliko matura nina ho, uombayu uko, Petra Hari, iope, bati, hana dutumunu, wafataka wapakazi, wafashagindushi, tabita, none na waya pugi. Petra raza. Ara pukama, ara senga. Nghizi na lkehaezu, Kristu, haguruka. Mwana wana ili jambu, haguruka rilaga lukamichuronyeishi. Uyivazojawe, hivisa hakuwitazi. Aga hinda, nikaza hakuwitazi, hivyo hakuwitazi. Chia, mwakua kwa mbure, uwasha kwa kuonjila, uaguruka. Ngu kore, ukore rugurubawwe, kore lawana bawwe, korele jyungu chawe. Haguruka. Mwafandimi, guliwese na haguruki. Kandiyo, hagurute, haguchira wenyeni, Uwagi muu, uuwe hakuwitazi, kwa kuonjila. hauru hakuwitazi, maanji. Hivyo hakuwitazi, utaki jenda, huuuna me, utaki jenda, wuwa huwa, kuuwa nnei cheneyyezo. 而 escreveu nosso corpo E aí, o que é isso? Vamos lá. o que você ete nos senta. Por isso, você vai cuidar de mim e vai cuidar da igreja. Ele vai cuidar da igreja. Isso é muito importante com a gente. E você vai cuidar da igreja. O que você vai cuidar da igreja? Jesus disse que ele era a vida e ele disse que ele era feliz e ele disse que ele Mega o cara era a vida ele disse que ele era destino que ele era feliz, ele disse que as respostas a vida Só que a gente não vai acabar com o conhecimento. A gente não vai ficar com o conhecimento. A gente não vai sair também. Mas a gente não vai ficar com o conhecimento. Está sempre a vida mais imposta. Isso é feito. Não vai ficar com o conhecimento. Não vai ficar com a vida. Muita gente não vai ficar com o conhecimento. com a alinhawe usho ura kundi sanga tawihau na data kufu kububenshi mubigi chukawe havana makawo karengi niwe ongira kujendara nawe ukundi nukweza ukira wachumi na waviri atiname se muna shaka kujendara simoni petre na mosubiza atinyagasa ni tukua sangande hundi kwari wafita magambo ujengo gitega tukua reme kani tuzikuli munga na imam muneifangu yunga na katifu yezu arafuga ili uko ujimoviliwe akawamara soye ataza hapa ataza hajiro kujingupi pega aliko ili ujimu kubjio umfa hako kubjio oroshi wafandi mge kilizia kufamu na njirilo ya tunziko nukaristia munga wano tuuzi tukua hawa onye na amaso mbeze tukua hako zeoni machiza chuba mge mbako njirilo kukaristia batungwa na yu mbako njirilo kukaristia mbako njirilo kukaristia uwesha ho mutagatifu waneporo wakabili yatungiru kumia kuna Acompanhe os seus discos. Sua gente viveu para o casar. Resta delgâmpdia. Ele não entendeu. Ask-t-a que Jesus Today seja como Jesus. Ele falava com a carne, há styles e muito gostava. Semополoso hoje. Porém, você não viu. E aí, o que é isso? Ela é uma criança, ela é uma criança que não importe a comida de um mundo. Ela é uma pessoa falar no meu corpo e não a pessoa falar em tricky coisas. Quando ela está começando a fazer isso, o homem começa a pensar em que como se fosse um pessoa? o que quando viste inscrito, mê mixe isto aqui, Como pôdia, voka, voka, o que ele disse, ele disse que isso era um grande paulho. Não falava em alíjo mais ou mais forte para alguém. Ele disse que ele saiu. Ele disse que ele não só pôde ao fim, na ame, morrasha pa kuikiendela. Arukow prete na suvisi suviso chiza chami. Ati nye gasane, tuko agusiga, tugasanga nde uomdi kwa roofita magamwe ugingo kitega. Nye gasane, njewe sena agusiga, kasanga nde uomdi kwa ufitamaga ugingo kitega. Nawe muvandi mge, muzasiga Yezu. O size Yezu hara linda gira. O size Yezu Quando ele responde, ele responde, Amém. Amém.